É, então, tranquilo, esquece, estourado. Ô, Brava, vê se você pode me ajudar, eu queria trocar algo de carro. A RS3 que eu peguei com você aí, já tô aí há um aninho, mais ou menos, com ela. Quer me ajudar? Não, demorou, então. Bagoou o almoço, hein? Demorou, vou passar aí, então. Falou, um abraço, tchau, tchau. Marcelo, você é amigo do Tecar? Sou. Tecar, do Tecar, Tecar? É o Tecar, é estourado. Meu Deus, cara, sério. O teu carro, você pegou dele? Eu tava com ele. Meu Deus, cara. Ele virou um amigo, virou um trocadernão. Sério mesmo? Tecar me ajuda, Tecar é da hora. Desculpa a intromissão, hein, cara, mas se eu for pra caramba dele, que da hora. Tecarzão, mano, caramba. Pô, mas não tem como me levar pra conhecer ele lá, não? Ah, cara, é mais difícil assim, né? O cara é estourado, o cara não para, quer ir lá, né? É, mas só pelo Instagram dele dá pra ver que o cara não para, né? Não, não dá pra não enxergar assim, não com a galera, tá? Ô, eu vou aqui e tal, mas sei lá, cara, eu posso conhecer aí pra você. É mesmo? É da hora, ele recebe todo mundo lá. Mas não dá pra ir, tipo, agora? Tipo, agora não. Não, tem que... Eu vou lá esses dias, até falei pra ele que eu vou passar lá pra almoçar pra ele, mas... De cara assim, não, não é difícil. Mas não dá pra ir, esse dia aí, eu tô muito intrometido também, né? Ah, a gente pode tentar. É? Tá, é. Tá, mas... Tá, então beleza, mas não tem o que eu fazer assim, pá? Ah, cara, deixa eu ver se assim... É. Cara, assim é difícil, né? É, o cara tem que também querer que eu vá lá também, né? É, não, ele sabe tudo mundo, mas eu vou ver se aí. Eu vou tentar ter lá. Ô, da hora, mano, beleza. Deixa eu ir lá pra conhecer. Beleza, fechou, obrigado, hein? Valeu. Antes, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que o Marcelo gosta, assim, o que eu posso fazer pra convencer ele a me levar no P.C.R. lá? Bom, ele gosta de comer. Gosta de comer? Comer. Gosta bastante. É, né, amor? É aquela... Perulê de picão que chama, não? Não. Não. O cara é macho, pô. Ah, macho, entendi. Teta de nega. Teta de nega? Entendi, ele gosta desse aí. Tá bom, eu vou ali ver, então, se ele... Agora aproveita aqui e dá essa aí e vou ali ver se eu consigo comprar um negócio pra ele. Dá um tirinho aqui, ó. Tinho aí. Você segura pra mim rapidinho, hein? Claro. Então, beleza. Então, eu vou ali correndo e já volto aí, tá? Valeu. Valeu. Tudo bem, senhor Marcelo? Como é que tá? Tudo certo? Beleza, senhor? Tudo em paz? Aconteceu aqui. Mano, do nada. Eu nem ia gravar esse vídeo. Eu tava sentado ali esperando imprimir uns bagulho. Aí, mano, o Marcelo me liga pro TK, mano. Ele me liga pro TK. Eu juro por Deus que ele ligou pro TK. Aí, o que aconteceu? Ele falou que é amigo do TK pra mim. Vocês viram aí, eu comecei a gravar. Não sei o que pegou, mas eu comecei a gravar. E eu quero conhecer o TK, mano. Eu sou fã pra caramba do TK. Todos os MCs estourados comprando o TK. Tudo no TK. Mano, deixa eu entrar numa Kombi aqui pra poder... Pra poder... Essa aqui tá aberta. Essa aqui tá aberta. Pra poder pegar o áudio melhor, tá ligado? Caralho, que banco bonito. Caralho, que banco bonito. Puta que pariu, que banco bonito. Então, enfim, família. Ó, ele é amigo do TK, tá ligado? E eu quero muito conhecer o TK, mano. Muito conhecer o TK. Muito, 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 muito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar convencer ele. Tive essa ideia na hora do vídeo ali. Rapidamente, entendeu? Rapidamente. Desculpa o barulho. Desculpa as coisas. Que aqui é a avenida, tá ligado? Mas, enfim, família. Eu vou tentar fazer de tudo pra ele... Pra convencer eu, ele... Mano, eu tô até nervoso. É o TK, caralho. O TK vende carro pros MCs e tudo, família. Vocês tão doidos? Então, família, vamos fazer isso. Eu vou ali no Pirueta, que é aqui do lado. Comprar um doce, uma distribuidora de doces. Vou comprar um doce pra ele. E chegando lá, eu volto com vocês. Beleza, família? Tamo junto. Deixa muito like nesse vídeo. Nem fiz o começo desse vídeo. Se você gostou da ideia desse vídeo... Mano, imagina nós ir no TK. No TK! TK, família. Meu Deus do céu, família. Comprar um Corsa lá no TK. Meu Deus do céu, eu tô nervoso, família. Mas, enfim, vamos dar ele. Vamos dar ele. Vamos ali no Pirueta, comprar um doce pra ele. E vamos tentar convencer o Marcelo a me levar no TK. Beleza? Então, deixa muito like nesse vídeo. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vamos pra cima. É os guris. Vamos nessa. Bom, família. Tô aqui na distribuidora de doces, né? Olha o tanto de doce que tem aqui, família. Eu quero pegar alguma coisa... Legal. Não sei o quê. Não sei o quê, família. Eu sei o quê eu pego pra ele. Tem muita coisa aqui. Goma. Doce de leite. Eu não sei o quê eu pego, família. Esse doce de leite, será que eu pego? Eu não sei, família. Mano, o quê que eu posso pegar? O quê que eu posso pegar? O quê que eu posso pegar? Vamos ver o quê que tem pra ele. Essas balas... Mano, essas balas... Eu não sei, mano. Chiclete, sei lá. Meu, chiclete é paia, né? Sei, chocolate. O quê que eu posso pegar pra esse maluco, mano? Desculpa, moça. O quê que eu posso pegar? Chocolate... Família, olha ali. Olha que eu achei aqui, família. Uma Kombi de dadinho, família. É isso aqui. Ó, tá até escrito família no família aqui, ó. É uma Kombi de dadinho. É isso aqui que eu vou levar pra ele, ó. Muito, muito legalzinho. É isso aqui. Achei. Achei o presente. Olha os guris. Bom, família, deu boa. Comprei o presente aqui pro Marcelo, né? Vamos chegar ali, vamos fazer um recado aqui pra ele. Vamos ver se ele estiver ali na... Não, não tá no escritório. Chegar ali, eu vou... Ó, ó, presentinho. Bonito, hein? Comprei a Kombizinha. Muito legal isso aqui. Fala, Anderson. Beleza? E aí, bonitão? Cheguei, deu certo. Comprei o negócio. E aí, mano, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Ó, comprei isso aqui. Você acha que vai dar boa, não? Deixa eu ver. Olha, dá hora. É, tem a ver com a loja, né? Você acha que eu vou convencer ele, não? Com certeza. É? Então, bonitinho, né? É, corujinha ainda. Então, eu vou fazer um recado aqui pra ele. E daí, onde que ele tá? Tá lá pra dentro, lá? Escritório? Ele foi resolver um negócio quase no escritório. Ah, perfeito. Então, eu vou fazer um recado aqui pra ele. Ó, família, eu vou escrever um recado aqui. Me leva no Tecar, tá vendo? Me leva no Tecar. Fechou. Acho que um coraçãozinho é bom, né? Ah, é bom. Um coraçãozinho, acho que vai apaixonar ele. Aí. Fechou. Coraçãozinho. Ficou uma merda, mas tá bom. Minha letra é muito ruim. Mas então, família, vou ali tirar a máscara aqui. Vou ali falar com ele. Então, eu acho que vai dar bom. Vamos tentar, vamos tentar, família. Mano, é muito bonitinho. Se ele não quiser, eu pego pra mim isso aqui, porque eu gosto da Dina. Será que ele tá no escritório secreto aqui? É tudo escuro aqui. Eu não vou bater aqui. E agora? Será que ele tá no escritório secreto? Não sei se eu quero bater aqui, mano. Ah, vou esperar ele sair pra ver. Vou esperar ele sair. Se ele tá no escritório, ele trabalha ali. Mas o maluco tá sentado ali. E agora, mano? E agora? Não sei o que fazer. Ó, chega um cliente, tá ligado? Mas eu vou... Será que ele tá na copa, mano? Porque o escritório tá tudo escuro. Sei lá. Deixa eu ver. Ó, Marcelo. E aí? Beleza? E aí? E aí? Tudo na boa? Tá boa? Ó, compra... Uma aguinha? Daqui a pouco eu pego. Obrigado. Comprei um presente pra você. Ah? Pra tentar te convencer. É, um presentinho, ó. Ó o que eu achei, ó. Que bonitinho. Cara, uma Kombi que top. Legal, né? Já tinha visto desse aí, não? Não. Eu tinha? Eu tô louca, velho. Ó. Eu escrevi... Mas eu mostrei pro Anderson. Mostrei pro Anderson. Ah, pra ver se inspira aí. Ah, eles não dão? Sério? Então, mas eu escrevi um recado aí pro senhor. E leva no TK. É, pra ver se você te convence. E aí? A princípio, não. Mas eu tô pra trocar meu carro, vou lá de vez em quando, assim. Eu vou desenrolar isso pra você. Eu vou te levar quando for lá. Quando der, você leva? Sim que der, eu te levo. Que da hora, mano. Tá, mas será que eu vou conseguir, tipo, gravar uns vídeos lá? Um vídeo, pelo menos? Mas troca o que der com ele. Ele é muito do bem. E ele é desenroladão, né? Ele gosta de ajudar as pessoas. Falei isso mesmo, cara. Ele gosta de ajudar mesmo, pessoal? Sério? Será que ele não me ajuda com o Audi? Todo mundo da hora. Aí... Aí é demais. Entendi. Ó, vou te dar mais um presente, então. Dois? Pra ver se... Pra falar pra você, pra me convencer. Pra te convencer. Eu tô até nervoso. Falou o Tecara, eu me mijo nas calas. Mas, ó, um adesivo do meu canal aí, ó. Pra você colar no... Ah, estourou, porra. Colar em algum lugar, no... Vou colar na minha Kombi nova, hein? Boa! Uia! É legal, hein? É, vai chorar bem, Sal. Você me deu uma cartela da loja, lembra? É. Só que eu não tenho, assim, tantos ainda. Tenho que mandar fazer mais. Aí eu vou dar um por enquanto. Então, é sinal que é raro, cara. Exatamente, é. Jogador, cara. Ó, mas fechou, mano. Que da hora. Demorou. Então, quando der, você consegue, talvez, ir lá. Com certeza. Então, fechou. Ó, mano, obrigado, mano. Tamo junto, valeu. Família. Imagina, tamo junto. Depois, se você quiser me dar uma andadinha, eu gosto. Demorou. Demorou? Fechou, família do céu. Mano, eu acho que deu certo, família. Eu acho que eu convenci o homem, hein, família? Eu acho que eu convenci ele. Você viu? A próxima vez que ele for lá, não sei o quê. Mano, eu acho que vai dar boa, hein? Eu acho que vai dar boa. Família. Mano. Imagina no T-Car, família. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu vou no T-Car. Gravar um vídeo lá no T-Car. Ou só ir lá. Fazer um story que seja, olhar os carros do T-Car lá. Meu Deus do céu, família. Será, mano? Mano do céu. Caralho, família. Será que vai dar boa, mano? Olha, eu não tinha visto ainda. Olha que bonitinha essa Kombi cromada aqui, os negócios. Mano, olha o banquinho, mano. Cada Kombi uma mais bonita que a outra. Mano, olha esse pininho cromado, família. Olha que coisa mais linda do mundo. Mano, que coisa mais linda. Que Kombi linda, mano. Uma Kombi mais linda que a outra. Kombi sendo Kombi, né? Do que tava difícil de fechar. Mano, que coisa mais linda essa Kombi, olha. Família do céu. T-Car, mano. Mano, eu preciso falar isso pra Letícia, mano, quando eu chegar em casa. Juro por Deus. Preciso falar isso pra Letícia. Juro, juro, juro. Vou falar isso pra ela. Tchau, tchau.